Convenhamos, né? Merval Pereira falar bobagem não é exatamente uma novidade. Se tem alguém na imprensa brasileira com um rol extenso de bobagens já ditas, este alguém é justamente Merval Pereira. E qual a última do cara? Ele, numa estratégia cabotina, claro que disfarçando bastante, ele coloca esse acidente em que o Lula se envolveu no final de semana, ele teve, escorregou no banheiro, bateu a cabeça, teve um corte na nuca, teve que dar ponto, impediu ele de ir na reunião do Brixa na Rússia, porque seria um risco muito grande, uma imprudência pegar um voo depois de bater a cabeça e tudo mais. Ele aproveita esse acidente para colocar, claro, um etarismo assim, todo camuflado, que Lula não teria as condições ideais para a disputa de 2026. Vindo de Merval Pereira, gente, não é de assustar não, não é verdade? Agora, a gente tem que entender o que está detrás desse texto do Merval Pereira, que ele publicou no jornal O Globo, chamado Lula e o PT. Ele pega o gancho do acidente em que Lula, aos 78 anos de idade, se envolveu. Lula, claro, um idoso. Claro que queda no banheiro é um problema para idosos mundo afora, talvez na sua família. É muito rotineiro a gente ter problemas de idosos com queda e com acidentes graves. E sim, aos 78 anos, Lula é um idoso. Tecnicamente, qualquer pessoa a partir de 60 anos de idade é idoso. Já pode ter aquele cartãozinho já de estacionar, já pode ter a carteirinha de passe livre, de passagem rodoviária, já pode pegar fila preferencial. Então, ou seja, já tem 18 anos que o Lula é um idoso, tecnicamente falando. Merval Pereira é um idoso. Ele já passou dos 60 anos. Então, assim, a gente tem que parar de imaginar que, ó, o idoso e tal. E a gente vive um contexto social de envelhecimento geral da população. Claro, principalmente graças à melhoria da qualidade da medicina, à diminuição da mortalidade infantil e às técnicas de vacinação, às técnicas de saneamento básico, que aumentaram a longevidade do nosso povo. E, claro, com as pessoas, as famílias diminuindo de tamanho, as pessoas tendo menos filhos geração após geração, basta observar. Eu tenho certeza que sua família cabe nisso porque isso é muito comum. Observe quantos irmãos seus avós tiveram, quantos irmãos seus pais tiveram, quantos irmãos você tem e quantos filhos você tem. É muito, muito, muito provável que tenha feito uma pirâmide invertida do número de pessoas diminuindo de geração após geração. Ou seja, estamos envelhecendo e nascendo menos criança. A idade média das pessoas está subindo. As pessoas estão ficando mais longevas. Então, vai ser cada vez mais comum pessoas de idade avançada ocupando o posto Chávez. Por quê? Porque a sociedade, o ser humano, está envelhecendo. Em média. Então, é o seguinte. Falar da capacidade física e da falta de renovação da esquerda, que é, na verdade, o mote principal do texto do Merval. E eu vou destruir esse argumento aqui nesse vídeo. Porque, como se renovação política fosse igual no supermercado e fazer compra, você pega um leixinho de compra e vai, como se fosse assim. Como se liderança política fosse algo que você adquire em gondola do supermercado e não é. Mas vamos lá. Ainda nessa questão do etarismo, nós vamos ter que, enquanto sociedade, sim. Somos muito preconceituosos, inclusive em falas nossas do dia a dia. Não, o flanco está velho. Não sei o que. Não, eu estou velho demais para isso. A gente tem esse tipo de discurso de menoscabar a velhice. Nós temos isso. Está introjetado na nossa forma de pensar a sociedade. E a gente vai ver cada vez mais pessoas idosas ocupando cargos-chave na sociedade por conta desse envelhecimento. E da longevidade intelectual nas pessoas também. De uma tenacidade intelectual que antes não tinha. E agora passamos a ter. Então, você pega o texto do Merval e, de forma muito sutil, sim, é evado de etarismo e é evado de erros de análise, enquanto perspectiva de formação política, e, claro, tem a leitura ideológica dele, evidente que sim. Ele é um antipetista clássico, notório, histórico, lavajatista, para aqueles convictos, militantes, na imprensa brasileira, como tantos foram e ainda são. Mas, na verdade, o erro grosso de Merval Pereira nesse texto, que, inclusive, o link está aqui, está colado aqui na descrição do vídeo. Precisa clicar lá e ler depois. O erro grosseiro de Merval Pereira nisso é tentar pegar esse acidente do Lula, que poderia, sim, ter sido algo muito sério. E ninguém fala que não foi sério. O Lula fala que foi grave. A gente viu a gravação dele ontem lá, com o candidato a prefeito lá de Camastarei, no interior da Bahia, ele falando que foi grave o acidente, tanto que não viajou, vai ter que observar esse edema. Gente, bater cabeça nunca é de boa. Nunca é de boa. Agora, o ponto central do artigo de Merval é que é equivocado. Como se dependesse da vontade única e exclusiva de alguém, uma renovação política, uma troca de geração, o surgimento de novas lideranças. Merval, na boa, né? Não diga que você não entendeu nada, não. Porque você entendeu, você sabe como é que as coisas são. Mas convenhamos, hein? Que textinho chinfrim, hein? Fala aí, rapaziada. Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, terça-feira, dia 22 de outubro de 2024. Eu começo na humildade, no sapatinho, convidando você que pinta pela primeira vez aqui no canal, você que é o Bracete Paraquedas, meu filho. Minha filha, me deu prazer, a honra de contar com sua nobre companhia. Por favor, inscreva-se agora aqui no canal. Se inscreva-se agora, clique no sininho e ative as notificações. É desse jeito, é dessa forma que o YouTube leva a visão quando eu pinta vídeo novo por aqui. E pinta muito vídeo novo por aqui. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? É muito mole, mas principalmente é muito barato. O Clube de Membros na Fita, meu filho. O Clube de Membros na Fita, minha filha. O Clube de Membros na Fita, meu filho. A partir de três. Três módicos, cretinos, insignificantes. Muito baratinho pra você. De verdade, três reazinhos. Você me ajuda a manter o trampo falando por aqui no YouTube redondinho, do jeito que tem que ser. Agradecendo a querida Márcia Ribeira, também o Eliezer, marido dela. Eliever, perdão. Marido dela. Que voltaram para o Clube de Membros. Muito obrigado pelo apoio, pela audiência de sempre. Estão sempre comentando aqui, sempre participando das lives. Muito obrigado ao casal Firmeza, Márcia Ribeira e Eliezer. Muito obrigado pela presença contínua aqui no canal. E por entrarem, voltarem ao Clube de Membros. Só se você é como eles e volte para o Clube de Membros também. Agradeço, claro, a todas e todos que são o Clube de Membros. Vocês são, ó, do coração. Assim como agradeço o apoio e o patrocínio que este vídeo tem da Resitrate Ambiental. E é claro que você já está ligado, já está ligada no trampo da Resitrate, que é uma empresa comprometida com a sustentabilidade especializada em tratamento de água e esgoto. Como é que funciona? Eles têm soluções tecnológicas inovadoras para o seu negócio, para a sua casa, no intuito de que você economize uma grana com o tratamento de água e não tenha nenhum tipo de problema de multa com a fiscalização ambiental, que o seu esgoto, que você está devolvendo à natureza, tem que estar dentro de rígidos parâmetros e a Resitrate vai observá-los, de acordo com a legislação, e colocar tudo certinho para você não ter nenhum tipo de dor de cabeça. Como é que funciona? Você tem alguns empreendimentos, nós temos, né? E a demanda de água é muito grande. Indústrias, lava-jatos, lavanderias, galerias comerciais, shopping centers, condomínios residenciais, tanto os horizontais quanto os verticais. Pois é, esse tipo de empreendimento demanda muita água, logo, a conta de água é uma fábula, é uma fortuna, a Resitrate vai fazer uma conta para que isso fique mais viável, você tem um tratamento interno lá no seu negócio, e o seu efluente, o seu esgoto tem que ser devolvido dentro de parâmetros, porque a legislação exige. Eles vão lá analisar o seu esgoto, o seu efluente, e colocar dentro da lei, dentro da regra, para que você não tome uma multa e não perca aí um dinheiraço por conta de um vacilo. A Resitrate, meu filho, você vai encontrá-la lá no Instagram, que é o arroba resitrate.ambiental. Manda uma DM, peça um orçamento para o professor Danilo Cunha, porque ele vai ter a solução perfeita para o seu negócio. Por quê? Porque a Resitrate coloca a tecnologia a serviço da sustentabilidade. Obrigado, Resitrate, pelo apoio, pelo patrocínio, obrigado a todas e todos do clube de membros. Bora voltar na pauta do vídeo de hoje, que é esse texto do Merval. Por que eu falei que vou destruir o argumento central do Merval aqui nesse vídeo? Porque ele trata a liderança política. Qual que é a tese central do texto que está colada aqui embaixo? É que o Lula não tem condição física para disputar 2026, e se o fizer, vai ser no sacrifício. É evidente que disputar com mais de 80 uma eleição é sacrifício para qualquer um. Gente, sair da cama com mais de 80 é um sacrifício gigante. Então, assim, o eixo central do texto dele é de uma obviedade atroz. Evidente. Que dá um soco na sua cara. Agora, ele alega esse sacrifício do Lula a uma falta de renovação política. Gente, com muita franqueza, vamos analisar aqui. É simples ter renovação política? Vamos observar a história do Brasil, o quão, em certos momentos, os campos políticos ficaram órfãos de liderança? Porque isso é algo. Uma combustão. Um alinhamento de fatores que não acontece todo dia, não. Você acha que nasce Lula todo dia? Alguém com uma figura, alguém com um passado individual, uma trajetória, que se vincula, ou seja, você tem que ter uma característica intrínseca do indivíduo, aliada a uma conjuntura política, social, que propicie essa ascensão dessa figura, que já tem predicados pessoais, aliada ao acaso. Uma questão de sorte e azar mesmo. Gente, veja você a situação do Partido Republicano dos Estados Unidos. Eles estão completamente à mercê do Donald Trump. Por quê? Porque renovação política é difícil demais. Veja você que o Biden foi a forceps que ele colocou a Câmara Harris, porque ele não queria, não quer ainda, só porque a pressão foi gigantesca para forçar algum tipo de renovação que a gente nem sabe se vai ser frutífero ou não. Se a Câmara vencer, deu certo. Se perdeu, deu errado. Renovação política é embaçadíssimo. Veja você o quanto tempo a direita brasileira ficou perdida, o PSDB ficou perdido, quando o Fernando Henrique Cardoso terminou o mandato dele em 2002, tomaram o pau do Lula quatro vezes, com Alckmin, com Serra e com Aécio. Gente, renovação política é um trem que não demanda. Você não abre um vestibular e a gente presta para renovar. Tem que se construir uma história. E as histórias vão ser abortadas no meio do caminho. O Zé Dirceu e o Palocci, que eram a renovação óbvia do Partido dos Trabalhadores daquela primeira geração, tiveram as suas trajetórias abortadas por N motivos. Veja você o conta dramático que está sendo agora a renovação da extrema-direita com a direita com a ineligibilidade de Jair Bolsonaro. Está uma guerra de foice no escuro. E Merval parte de um pressuposto que basta um dedaço da liderança para que a renovação seja feita. A gente já viu quantas vezes isso dá errado na história da política do mundo. É porque a sanha de falar mal do Lula é tão grande que até naquilo que ele não tem controle ele é responsabilizado. Quando o Lula estava na cadeia, lá, quando ele foi preso, quando o Moro mandou prender o Lula, no discurso no palco, ele pega a mão do bolo da Manuela D'Ávila e levanta. Você se recorda? Naquele discurso lá em frente, o sindicato lá em São Bernardo do Campo, sindicato dos metagógicos. Em 2018, quem é o candidato do Lula? É o Haddad. Com uma articulação para o Ciro ser o candidato, mas o Ciro não quis. Aquele vínculo com o PT e tudo mais, o Ciro não quis. Ciro Gomes, que hoje está de forma meio que se ausentando da responsabilidade e apoiando indiretamente um bolsonarista lá em Fortaleza, o tal Dombra Fernandes. O Ciro não quis, o Haddad quis. Ou seja, de forma indireta, o Lula elegeu como sucessores Haddad, Boulos e Manuela D'Ávila. Veja você, Haddad perdeu a eleição para governo de São Paulo. Boulos está numa situação dificílima na prefeitura de São Paulo. Manuela D'Ávila largou a política agora, ela está trabalhando no seu embaixador, sua informação. Ela não quer mais ser candidata. Direito às pessoas. É fácil renovar alguma liderança política? Uai, Merval, não é desse jeito que isso acontece não, cara. É preciso... Não... Veja você, um país de mais de 500 anos de história como o nosso, quantas figuras nós temos igual o Lula? Alguém que saiu de onde veio, saiu e chegou onde chegou. Olha o Delta S, do S0 para o S final, a perdição se percorrida. Quantas figuras tem essa história percorrida? E aí, ah, não tem nem de inovação. Não tem foda pra caralho. Não é igual o futebol que tem categoria de base todo ano jogando gente, não. A política não funciona assim. Os crivos são muito difíceis. O acaso é muito cruel. As pessoas vão mudando de prioridade e as trajetórias políticas vão sendo abortadas por ele motivos. O Eduardo Campos era uma liderança que estava despontando, cai um avião, mata o cara. E aí? Marina Silva que despontava como alguém, não sei o que, sofre uma derrota eleitoral e cai lá embaixo. Agora é ministro de novo. É desse jeito mesmo. Aécio que parecia que ia ser não sei o que, não sei o que, tem uma gravação lá dos irmãos da JBS lá e acaba com o cara. Os irmãos Batista detonam a trajetória. É assim mesmo. A política é assim mesmo. Quantas vezes não tentaram esse tiro de prata no Lula? A última foi da Lava Jato. É porque o cara é um fenômeno da natureza mesmo. O Bolsonaro é outro fenômeno, não dá pra negar. Se ele, a ineligibilidade dele, é porque oito anos da política é muita coisa, né? E também não sei o rigor do Bolsonaro, não sei, enfim. mas é em contexto que ele é um colosso da natureza pra, de carisma, convencer parcela significativa do nosso povo das ideias dele. Tarcísio tem esse carisma? Nunca. Pode até vir a ter. Tio Mora, Nevernows, aprendi com o Ringstar. Agora, o cerne desse texto imerval é essencialmente cabotino. porque liderança política não se traz numa renovação a partir de dedaço. Ele é construído. É um fenômeno histórico, sociológico. E se ele não entendeu isso, eu acho que entendeu, eu só não quero admitir, né? Porque a senha antipetista, antilulista é maior. Aí, meu amigo, se na cidade inteira também não vai entender nada. Quero saber a sua opinião. Comentário aqui embaixo, diga-me o que você acha, diga-me o que você pensa. Chegou até aqui, like, joinha esperta, joinha que fortalece, joinha que faz o vídeo e chega mais longe. seu like, meu filho, quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? Já falei do Clube de Membros lá atrás, agradecer novamente a querida Márcia Ribeiro que voltou. Muito obrigado pela presença no Clube de Membros, mas sim também o valeu, essa gorjetinha aqui embaixo, pei, valeu, gorjetinha na veia, gorjetinha na veia, tem o pix, o pix é pablocossa arroba gmail.com pix, 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 manda o seu pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado, uberizado, que trampa aqui no YouTube brasileiro, meu filho. Rapaziada, uma ótima terça-feira e eu termino com aquele clássico, é nóis. Abertura 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 Abertura